Música Boa noite, nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje nós estamos com mais um programa do COPEG e nesta noite está conosco o pastor Alexandre Valim, presidente da associação E logo logo nós vamos entrevistá-lo Queria neste momento dar um aviso antes de iniciarmos o nosso programa Para todos os pastores que estão nos assistindo nesta noite Queremos também cumprimentá-los E gostaria de avisar que no dia 8 de agosto de 2015 No sábado de 8 às 18 horas O MAP estará oferecendo um seminário de pastoreio É um seminário onde iremos aprender a pastorear e ser pastoreados Gostaria de falar que este seminário será realizado aqui em Guarapari Na igreja presbiteriana da Praia do Morro Onde o pastor anfitrião é o pastor Elmar Henrique Mas eu gostaria que você entrasse em contato com o pastor Ronildo E obtivesse dele maiores informações E o telefone do pastor Ronildo é 27 DDD 981 28 39 96 Repetindo seu telefone Pastor Ronildo 27 DDD 981 28 39 96 É de suma importância para a nossa vida e ministério pastoral Que Deus abençoe a todos E que você possa realmente entrar em contato com o pastor Ronildo E pegar maiores informações e participar desse seminário Que será realizado aqui em Guarapari Na igreja presbiteriana da Praia do Morro No dia 8 de agosto De 8 às 18 horas Que Deus abençoe a todos Queremos orar nesta hora Pai no nome de Jesus te agradecemos Obrigado por mais um programa Obrigado Senhor por estarmos nesta parceria COPEG com TV Sudeste Contribuindo para o crescimento do reino de Deus Aqui em Guarapari Nesta noite nós te pedimos que seja comigo Com o pastor Alexandre Que o Senhor seja seu com a TV Sudeste Com o Cristiano Com o Fabiano também Ó Pai com todos que contribuem Para estarmos aqui no ar De uma forma direta ou indireta Nós queremos abençoar tua igreja neste lugar Queremos abençoar o teu povo neste lugar Queremos abençoar as autoridades eclesiásticas As autoridades ó Pai seculares Ó Deus no poder judiciário No poder legislativo e poder executivo Nós abençoamos Guarapari Neste momento em nome de Jesus Gostaria que nesta noite O pastor Alexandre Vali Fizesse suas considerações preliminares Se apresentando para o nosso público Para o nosso telespectador da TV Sudeste E do programa do COPEG Boa noite Boa noite pastor Agradeço muito ao senhor Por ter nos dado esse espaço Agradeço a Deus Por nos ter conduzido A ter esse ambiente também Bem, eu sou o pastor Alexandre Vali Eu sou diretor de ensino da igreja Ministério Montesão de Guarapari Sou professor universitário há 15 anos Já tenho seis livros publicados Cinco livros publicados E lanço mais dois agora Esse ano Tenho uma experiência como gestor Como consultor empresarial também Há bastante tempo Também tenho experiência no poder público Já fui diretor, já fui assessor Tenho um dos maiores projetos de turismo do Espírito Santo Que na época nós chamamos de Samarco de Portas Abertas E que depois eu registrei na Biblioteca Nacional Como turismo industrial E que hoje é a maior demanda turística do Estado do Espírito Santo Que é a visitação da Chocolates Garoto Então agora nós estamos aí num momento diferenciado de nossa vida À frente de mais uma associação Dessa vez uma associação De proprietários de imóveis Em Guarapari para aluguel De todos os tipos de imóveis Tanto de temporada, para excursão, anual Nós nos organizamos em uma associação Em face a algumas situações que aconteceram aí no passado Que nos forçou a nos associar Também gostaria de falar que sou neto aqui da região Meu avô era o senhor José Machado Lá do bairro São José Ele era dono daquele loteamento todo Então eu sou filho da terra Como grande parte dos associados A média dos nossos associados Que a gente vai estar falando Mais propriedade daqui a pouco É de 60 anos Eu sou associado mais novo Que assumi a presidência no último dia 29 Muito bem Então pastor Alexandre Vali Fazendo suas considerações preliminares Nós gostaríamos neste momento Pastor Alexandre Vali Que você falasse ao nosso público Nesta hora Qual é ou quais são as suas motivações Como presidente da Apiguapa Apiguapa Como presidente da Apiguapa Quais são as suas motivações para esse triênio E se já tem alguma coisa em andamento Em evolução Para que venha somar para o turismo em Guarapari Para esses proprietários De casos de aluguéis em Guarapari E para o município em si Bem, eu vou esclarecer inicialmente Qual o motivo de nossa associação Primeiro eu fiquei aterrorizado Com algumas declarações De algumas autoridades Que eu acredito que até já mudaram Já refletiram E de alguns gestores Em relação a algumas demandas turísticas Primeiro eu fiquei aterrorizado Porque alguns empresários locais Algumas pessoas E alguns munícipes Começaram a Discriminar uma parcela do turismo E eu sou profissional de turismo Há mais de 20 anos Tenho uma atuação muito forte nessa área E quando começou a surgir Aqueles comentários equivocados Sobre barrar Uma demanda turística Para o nosso município Porque tem dinheiro ou não Aquilo me deixou muito triste Porque como profissional do turismo Eu me sinto como um médico E um médico Quando barra uma pessoa Porque não tem dinheiro Eu acho um absurdo É a mesma coisa E aquilo começou a me atemorizar Porque hoje Você barra uma demanda turística Porque diz que não tem dinheiro Amanhã você também corta o incentivo A prática esportiva Justifica-se Não ter hospital Escola de qualidade Porque quem pague É que tem Quem não paga É que não tem Então é nesse sentido E também por outras informações equivocadas De que não se traz uma renda Para o município De que o impacto é grande E aí isso foi me atemorizando Porque são informações Assim São informações Não verdadeiras Equivocadas Que a gente precisa trabalhar Mais isso na cabeça Do nosso município O nosso turismo Surgiu disso aí Há muitos anos Tem vindo essas demandas E hoje nós temos aí Mais de mil famílias Mais de 5 mil pessoas Que vivem desse tipo De atividade turística De discursão E que o dinheiro Fica todo aqui na cidade Porque essas pessoas Que a média de idade É de 60 anos Elas pegam o dinheiro E sustentam os filhos Contribuem para a educação Dos netos Constroem sua habitação O dinheiro fica todo aqui Diferente do grande empresário Que eles pegam o dinheiro E levam embora Às vezes são empresas De outros estados Que levam as divisas Para outros estados Bem Um momento Eu quero só entender Essa parte aí Para os telespectadores O que eu entendi Que o presidente Da Apguapa Falou É que o dinheiro Que é ganho Pelos proprietários Dessas casas De aluguéis Em Guarapari É totalmente aplicado 100% aplicado No município É isso que eu entendi? Exatamente Exatamente Todo aquilo que se ganha Na temporada Do aluguel De temporada Principalmente Excursão É gasto aqui Ele serve para a sobrevivência Do morador E essa sobrevivência Ele vai gerar emprego Pedreiro Pintor Supermercados E tem uma série E tem uma série De coisas Todo o dinheiro É aplicado aqui Tem outras coisas Também que circularam Que me deixou Muito apreensiva Que comentavam Que a excursão Traz tudo Isso já não é mais verdade Porque hoje O organizador da excursão Ele é um gestor Então ele compra A maioria das coisas Aqui na nossa cidade Porque na cidade dele É mais caro O máximo que ele traz É para o primeiro dia No segundo dia Você vê Que ele corta o mercado Então quer dizer Aqui o negócio Que traz comida Tudo Pode ser Que tenha uma parcela Muito pequena Que faça isso O resto não O que acontece é o seguinte Existe uma má gestão No turismo no Brasil E no estado de expedição também Então se querem Culpar alguma coisa Então já falo de antemora Nós temos 10% Da população Que é deficiente físico E mais de 10% Da população Que é da terceira idade Essa população Que dá aí Olha só 40 milhões de pessoas Elas podem viajar Fora da temporada Um ano inteiro Né Assim Um ano todo Ela pode viajar Por que você não investe Nesse tipo de demanda Acontece que é o que Tirar a única demanda Que tem Sem investir em outra demanda E a demanda atual Ela pode coexistir Com todas as outras demandas A gente tem O cartão de entrada Do turismo Aqui no Brasil Que é o Rio de Janeiro E não tem espaço Mais democrático Do que as praias de lá Seu que já foi lá Quem já foi lá Já veio lá Convive o turista Estrangeiro E também O da excursão De forma natural E tranquila Eu queria também Dar mais uma informação Pois é O turismo Para mim É uma das atividades Mais abençoadas Do mundo Ou a mais Porque o patrono Do turismo do turismo Do turismo moderno Que chama Thomas Cook Era um pastor A primeira viagem Planejada de turismo Que nós temos no mundo Foi feita lá na Inglaterra Para fazer um Conselho anti-álcool Então para mim É uma profissão Mais abençoada Por causa disso A motivação dela Era para ter um alcoolismo E os vícios Muito bem Nós estamos com o presidente Da Ape Págua Ape Guapa Perdão É um pouco complicado Mas ainda vai ficar na mente Ape Guapa E nós gostaríamos de saber Em poucas palavras Pelo nosso tempo até mesmo Que está chegando ao fim Nós gostaríamos de saber Qual é o projeto Do presidente Ou dessa nova gestão Para esse triênio Bem, primeiro nós estamos Organizando essa associação Que já está Nos trâmites legais Já teve eleição E está nos caminhos legais Do registro Já está nos finais Segundo nós estamos Reunindo os moradores Reunindo os moradores Para levarmos a conscientização Do que realmente é o turismo Do que realmente Todo esse A nossa Isso faz Na nossa comunidade E também nos organizarmos E assim Conversarmos com as autoridades Em todas as esferas Do legislativo Executivo Do seado Todos Para que eles tenham Uma concepção correta Do que é isso Da importância Dessa renda para a gente E do que realmente É o turismo E queria gostar de falar assim Que todo proprietário De caso de temporada Tem que nos procurar Para nos associar Porque por exemplo Já fiquei sabendo Que estão tentando Barrar Eu não sei A verdade Toda a informação Barrar os ônibus De excursão A partir de agosto Ali no rodoviário Vai ser um caos Então gestor público Se você fizer isso Vai ser um caos Porque nós não temos Uma estrutura Para suportar Ele chegando E nós Diferente de outro município Que o ônibus Pode deixar o passageiro Na nossa residência E aí sim Pode voltar E estacionar Na rodoviária Nós não somos Conta isso Grande parte Dos nossos ônibus Já pagam Para ficar Em estacionamento Se eles não Ficam em rua Se pegar qualquer índice Você vai ver Que o índice De carro rebocado Deve ser Dois bilhões de vezes Maior do que o de ônibus Então eu quero pedir Assim a todos Que estão nos escutando Primeiras orações Porque a gente vê Que o pobre Está sendo Muito afligido Nesse momento O pobre Que eu falo Às vezes de renda A gente pede As orações Às pessoas Pede que a Câmara O Legislativo E o Legislativo Se sensibilizem Que olhem realmente Que as pessoas precisam O associado Ele tem média De 60 anos É um momento De ele estar descansando E aproveitando isso É um momento Que ele tem que Travar uma luta E falar para o associado Porque Só vai Ser beneficiado Quem estiver associado Quem não estiver associado Depois vai ter que Procurar sozinho Seus direitos Fica mais complicado Quando você faz isso sozinho Então assim Eu sei que Associação já existe Nós temos mais de 100 Pessoas envolvidas Mais de 100 pessoas envolvidas Com uma associação Que tem dois meses Que foi formada É muita gente Então É a hora da gente Você levantar Da sua cadeira Do seu comodismo Não esperar acontecer E ir nos procurar Para se associar Muito bem Nós gostaríamos Neste momento Já que estamos chegando Ao fim E possivelmente Iremos convidá-lo Mais uma vez Para estarmos conosco Aqui no nosso programa No Mostrando o que faz Eu gostaria de fazer Um apelo Mais não Precisamos ver o que é melhor Para o nosso município O que é melhor Para os moradores Do município Aqueles que habitam E aqueles que vivem Aqui Neste município Tanto do seu trabalho Ou desfrutando Dessas belezas naturais De Guarapari Então nós queremos Neste momento Fazer esse apelo E estamos à disposição E eu gostaria Que o presidente Desse o seu telefone De contato E as suas considerações finais Bem O telefone ainda É o 28 999023372 Também pode Entrar em contato Com um dos nossos associados Que é bem conhecido Aqui na nossa cidade Que é o Tixi Placas Que ele também É um associado E é onde se faz É o ponto de encontro Dos associados Que tem sido Na empresa dele As considerações finais Primeiro eu gostaria Que realmente As pessoas Se sensibilizassem Com o momento difícil Que a gente está passando Para nós Não existe um momento difícil Do que Deus está imperando Mas estamos passando Um momento de tumulto Onde não é para se gerar Mais custo Nós não somos concorrentes Dos hotéis pousados É uma segmentação Totalmente diferente Eles sabem que tem ali Um concorrente desigual Que é o Sesc Eles tem que brigar com isso As autoridades tem que ver isso Mas nós não somos concorrentes São demandas diferentes Que podem coexistir De forma diferente O impacto Se alguém quiser Depois com o tempo Eu falo O impacto Que a excursão É menor Do que a construção civil Venha caetando Em nosso município Mas o que eu gostaria De falar assim Que é o momento Das classes Se unirem Em prol Do seu próprio benefício Não adianta Você que tem Casa de aluguel Achar Que vai ficar Tranquilo Que não precisa Se associar E depois Vinha se associar Aí Perde o tempo Na história E eu tenho certeza Que Deus está Nesse meio Porque Deus Porque Deus é justo E Deus Estará do nosso lado Porque Ele é justo E Ele vai fazer A justiça imperar Nesse momento No nome de Jesus Amém Amém Nós queremos agradecer Pela presença Do pastor Alexandre Valim Presidente da Apiguapa Aqui em Guarapari Que é a associação Dos proprietários De casas de aluguel Em Guarapari E fica aí As suas considerações finais Eu gostaria Que você falasse Mais uma vez O número Do seu telefone De contato 28 999 02 3372 Também é Apiguapa Arroba Gmail .com Apiguapa Ela não é só Das casas É de todos Os imóveis De todos Imóveis Apartamentos Nós hoje Concentramos isso Apartamentos Para a temporada Apartamentos Ao lugar Eu vou te falar Mais uma coisa Hoje eles querem Embarrar e tributar Daqui a pouco O aluguel de temporada Daqui a pouco Vão em cima Do aluguel anual Porque não existe Diferença nenhuma É tudo aluguel Então sociedade Acorde Lute enquanto é tempo Se mobilize Enquanto é tempo E confiamos Que Deus vai tocar Todos os corações E o nosso benefício Amém Fica aí As considerações finais Agradecemos mais uma vez A presença Do pastor Alexandre Valim Presidente da Apiguapa E que o senhor Possa realmente Dar sabedoria Conhecimento Direção Para que ele possa Estar nessa gestão Desse triênio Fazendo algo Que venha Não somente Agradar o coração De Deus Mas satisfazer Os desejos Do Pai Que Deus abençoe Nós estaremos Nesta hora Também meditando Na palavra de Deus E quero que você Que está nos assistindo Nesta hora Juntamente com o pastor Alexandre Valim Que está aqui conosco Venhamos juntos Participar Ouvir e meditar Na palavra de Deus Neste momento Iremos ler um texto A partir do versículo 9 Diz assim Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Versículo 10 Bem-aventurados Os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Versículo 11 Diz Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem Perseguirem E mentindo Contra você Disserem Todo o mal Por minha causa Isso são palavras De Jesus Então gostaria Que neste momento Nós meditássemos juntos Nesses poucos versículos Que acabamos de ler E a Bíblia nos fala Aqui Isso são palavras de Jesus Porque é o sermão Da montanha É o sermão Das bem-aventuranças E é algo Que precisamos entender E principalmente Nos dias de hoje Que os dias são maus Principalmente Que nos dias de hoje A valorização Do que deveria Realmente ter o foco Sobre nós Nós estamos desvalorizando E aquilo que não deveria Ter valor Estamos valorizando É importante Entendermos Essa situação Que se nós Não nos integrarmos Se nós Não nos aglutinarmos Se nós Não nos unirmos Os reinos pessoais Não cairão por terra Em todos os segmentos Eu não estou falando Isso por ser pastor Por ser evangélico Não Em qualquer segmento Seja na área espiritual Secular Ministerial Tanto Tanto servidor público Ou na gestão privada Precisamos estar unidos Ter foco Porque com o foco Nós iremos Caminhar um pouquinho mais Com a organização Nós iremos Caminhar um pouquinho mais Nada desorganizado Vai pra frente É por isso Até que nós Precisamos fazer Com que a palavra de Deus Se cumpra em nossas vidas Primeira coisa Que o Senhor Está nos falando aqui É que nós Deveremos ser Pacificadores Porque os pacificadores Serão mais que felizes Porque bem-aventurados Significa ser Mais que feliz Ou feliz Duplamente Então é importante Nós entendermos O que o Senhor Jesus Está nos falando Através De mencionar Essa bem-aventurança Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Mas amados O que é ser pacificador? Muitas vezes Nós interpretamos De uma forma errada Ser pacífico É aquele que engole tudo É aquele que come tudo É aquele que aceita tudo Não é assim A Bíblia fala Que devemos seguir A paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá a Deus Então seguir a paz com todos É algo que o Senhor Determina para nós Mas é importante Entendermos também Que lá em Romanos Ele fala Através de Paulo Que se depender de mim Se depender de você Se depender de nós Devemos ter paz com todos Então é importante Entendermos isso Para ter paz Não quer dizer Que precisamos aceitar O que é certo E o que é errado Não Para ter paz Eu preciso Andar debaixo Da justiça Da retidão Aí eu terei paz É importante Nós entendermos isso Há momentos de confronto Jesus foi confrontado Várias vezes Mas ele não deixou De pregar a verdade Jesus foi Confrontado Injuriado Caluniado Mas ele não deixou De pregar a verdade Quer dizer Não deixou De defender O objetivo do Pai Através da vida dele Ele foi um pacificador E olha Que ele viveu Tempos de guerras Mas ele foi Um pacificador E ele quer Que eu e você Venhamos ser pacificadores Aquele que está Numa situação Num determinado momento De dificuldade De guerra Mas que o seu coração Está em paz E que não faz Nada Para ser oposição Que não faz Nada Porque quer se vingar Porque não faz Nada Para Apresentar aos outros Que ele pode Que ele é mais Do que o outro Jesus nos ensina Através Dessa palavra Que nós devemos Deixar Que a paz Do Senhor Venha estar Reinando Sobre nossas vidas Então Bem-aventurados São os pacificadores Porque os pacificadores Serão chamados Ou conhecidos Como filhos de Deus Então é importante Nós entendermos isso aí E olha que logo em seguida No versículo 10 O Senhor continua falando Que bem-aventurados Que sofrem perseguição Por causa da justiça Olha aí Mais o que eu estou falando aqui O pacificador É aquele que está em guerra Mas ele está dentro da justiça Ele está debaixo da justiça Ele está debaixo de retidão Lembrando um pouco Da vida de Jó A Bíblia fala Que Jó era um homem Reto Um homem íntegro Temente a Deus E que se desviava do mal E sofreu uma grande perseguição Uma grande perda Na sua vida Mas ele não deixou Que a paz de Deus Que excede todo entendimento Saísse do seu coração A Bíblia fala Que em nenhum momento Ele pecou contra Deus Então ele estava o que? Tudo dando errado Mas ele estava Numa retidão A própria esposa fala Para que ele amaldiçoasse O seu Deus Ou abandonasse o seu Deus E morresse Tirar a sua própria Porque ele estava dando tudo errado Mas Jó Ele sabia Que o que ele estava fazendo A forma que ele estava Conduzindo aquela situação Que era de guerra Que era de enfermidade Que era de perdas Ele não abandonou A sua fé Diante de Deus Então amados É o que está descrito Aqui nesse versículo 10 Bem-aventurados Os que sofrem perseguição Por causa da justiça Que muitas vezes Nós sofremos perseguição Pelos nossos reinos pessoais Mas às vezes Nós também sofremos perseguição Porque andamos De forma correta E isso Às vezes Mexe com muitas pessoas Às vezes Nós estamos Num lugar Que outras pessoas Gostariam de estar Às vezes Coisas estão acontecendo Ao nosso redor Que aquelas pessoas Gostariam de estar ali Participando Dessa situação E aí vem as perseguições Vem os levantes Então não é diferente Hoje na minha postura Como presidente Do Conselho de Pastores De Guarapari Quantos levantes Poderão acontecer Em respeito À minha pessoa Quantos levantes Poderão acontecer Na vida do pastor Alexandre Como presidente Da Apiguapa Porque a coisa Não estava acontecendo A coisa não funcionava E com certeza Vai funcionar Porque ele é um homem de Deus Então ele tem uma visão do alto Tem temor de Deus Então pode acontecer Vários levantes Mas ele precisa ter A convicção Que está no caminho de Deus Que está Na reta Andando em direção Da forma que Deus Assim determinou Então as perseguições virão Por causa da justiça Mas quando nós somos Perseguidos Quando nós sofremos Qualquer tipo de perseguição Por causa da justiça Porque estamos andando De forma correta A Bíblia está nos relatando Através de Jesus Que nós Herdaremos O reino dos céus Então nós precisamos Muito entender O que é ser pacificador O que é ser perseguido Por causa da justiça Para que não venhamos Andar na contramão E no verso 11 diz Bem-aventurados Antes de se desanimar Antes de você blasfemar Contra Deus Contra Jesus Contra o Espírito Santo Você precisa avaliar A verdade Não ande pela força Do seu braço Não lute somente Por aquilo que você acha Que pode Mas precisa ter Uma visão do alto Jó É uma referência Para nós A Bíblia fala Com a solução Em Deus Ele não agiu Com suas próprias forças Ele não agiu Com a força Do seu braço Então nesta Nesta noite Eu quero te convidar A refletir Nesta palavra São algo São coisas Que precisamos entender Primeiro O Senhor nos Fala Que devemos Ser pacificadores Porque seremos Chamados De seus filhos Então não são Todos que são filhos Os pacificadores Serão chamados De filhos de Deus E ele em segundo plano Ele fala Que devemos Ser também Bem-aventurados Quando nós Estivemos Sofrendo Perseguição Por andarmos Em retidão Por andarmos Na justiça Então são duas Coisas aqui Importante Para que nós Venhamos obter Sucesso Na nossa vida Prática Na nossa vida Real E por último Ele fala Bem-aventurados Quando vos injuriarem Quando vos Caluniarem Quando vos mentirem Sobre vós Por minha causa Nós não devemos Abrir mão Do Senhor Então que nesta Noite Telespectador Telespectadora Amados Que nos assistem Nós te pedimos Nesta hora Reflita Sobre Essas bem-aventuranças Sermos Pacificadores Sofrermos Perseguições Por andarmos Na justiça Por andarmos Em retidão Quando pessoas Injuriarem Quando levantarem Calunhas Sobre nossas vidas Quando mentirem Contra nós Mas se nós Estivermos Segundo a vontade De Deus Que nós não venhamos Nos abalar Que nós não venhamos Desanimar Muito menos Desistir Que nesta noite O Senhor Possa falar Ao seu coração Como está falando No meu coração Como está falando No coração Do pastor Alexandre Valir Que o Senhor Possa falar E ter misericórdia De nossas vidas Para que o seu reino Seja estabelecido Sobre a minha vida Sobre a sua vida Sobre a nossa vida Que o Senhor Que o Senhor Possa nos abençoar Que o Senhor Possa nos alcançar A cada dia E que a graça E a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Possa estar Reinando Em mim Em você Em todos nós No nome de Jesus E que Deus abençoe Quero dar um recado Neste momento Sobre um curso Que nós estamos ministrando Eu queria que você Aproveitasse E observasse este curso É um curso De segurança Segurança privada É um curso Que nós Estamos ali Ministrando No IBGL O IBGL É o Instituto Brasileiro De Gestão E Líderes Então você pode Fazer A sua inscrição A sua matrícula Procurando Nos telefones Que nós temos aqui Neste cartaz Neste FODEM Então nós Precisamos entender Que este curso Ele alcança O público-alvo São os síndicos Os porteiros Os seguranças As empresas De gestão De gestão De condomínios E público Em geral Todo aquele Que quer fazer Este curso Você pode Então procurar Ali Na avenida Davino Matos Número 280 Sala 201 Em cima Da livraria Mil Folhas Aqui na Davino Matos Próximo da Praça Da Bíblia Ali E também O telefone De contato É 3262 5220 Vou repetir 3262 5220 E também O celular É 99848 8003 99848 8003 Esse número De celular Você fala comigo E aí você Pode procurar Maiores informações Que nós estaremos À disposição Turma No máximo De 25 Alunos Que Deus abençoe A todos E nós estamos Chegando ao fim De mais um programa Programa Do COPEG Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Amém